Eu quero deixar uma mensagem aqui para cada mãe que está me escutando, cada familiar de criança com alergia alimentar que está me escutando, que o mais importante é a gente entender que o processo tem que ser leve. Quando a cura vai chegar, é uma coisa também muito individual, assim como são os sintomas e o grau de sensibilidade. E só o corpo da criança vai saber, porque é quando o sistema de defesa dela, as células imunológicas, amadurecerem o suficiente e pararem de entender que a proteína de um alimento vai causar mal ao corpo da criança e pararem de fazer essa guerra contra a proteína, tentando impedir com que ela entre no corpo da criança. Vai acontecer de forma espontânea, quando o corpinho dela, quando o sistema imunológico dela amadurecer. É claro que até lá, o nosso papel como mães de crianças alérgicas e pais, familiares e cuidadores, é garantir que ela tenha qualidade de vida e saúde. Então, isso é importante. É saber entender, fazer o correto tratamento até que a cura chegue. E para que você evite o máximo que a criança fique ali hiperestimulando o sistema imunológico, o tempo inteiro em contato com a proteína que causa reação alérgica nela, porque os sintomas, gente, trazem repercussões graves para a vida da criança, né? Podem impactar aí de uma forma muito grande na qualidade de vida e no desenvolvimento correto da criança. Então, por isso é muito importante que a gente faça o tratamento correto, para a criança não ficar hiperestimulada, para ficar sempre em reação, tomando milhões de medicamentos que são caros, que têm efeitos colaterais graves. A gente fica tratando os sintomas, ao invés de aprender a fazer o correto tratamento, retirando a causa. Se você retira a causa no momento que a criança ainda está reagindo ao alimento, você garante que ela estabilize ali dos sintomas, pare de ter reações alérgicas a todo momento, e entre realmente num quadro de saúde, de qualidade de vida, e cresça e se desenvolva de uma forma normal, como qualquer outra criança. Então, esse é o nosso papel, isso é o mais importante. E a gente tem que entender também, eu sempre gosto de falar, para trazer mais leveza para esse assunto, que a alergia alimentar, ela vem nos ensinar muitas coisas. Então, não percam essa oportunidade, né? Por mais difícil que seja, e eu sei bem que não é fácil, né? Todo esse processo, falar que é fácil, estaria aqui mentindo, né? Só quem passa sabe que não é fácil, mas pode ser muito mais leve com informação, acolhimento e respeito, né? E como essa informação também é passada, pode ser com certeza, e é isso que faz toda a diferença, mas todo esse processo, ele nos transforma, ele nos faz ver a importância da boa alimentação. Então, o tempo inteiro na dieta, né? No tratamento, o tratamento, gente, é a dieta de exclusão do alimento, no tempo que a criança ainda está reativa, né? Esse é o tratamento. Existem, vou falar também de um tratamento coadjuvante, para alguns casos de crianças alérgicas, pode melhorar um pouco o quadro, mas a garantia aí, né? O tratamento clássico é retirar o alimento na medida que a criança ainda reage, fazendo testes com segurança, na medida que a criança já nos mostra ali alguns sinais que ela já pode estar tolerante ao alimento, até que realmente ela tenha chegado à tolerância total ao alimento e consiga consumir esse alimento, o leite de vaca, o ovo, o trigo, a soja, uma fruta, um legume, uma verdura que ela reage, porque pode acontecer, a reação alérgica alimentos pode acontecer com qualquer alimento que tenha proteína, tá? Não é só leite, ovo, soja e trigo, né? Que são os maiores causadores de alergia, com certeza, mas frutos do mar, amendoim, né? Algumas oleaginosas também, mas pode acontecer a qualquer alimento, dependendo do sistema imunológico da criança, o que ela vai entender como agressora ou não. Então, aprendam, né? Muito com esse processo. Vamos tentar ver o copo meio cheio, não só o copo meio vazio, né? Isso é muito importante, até pra que a gente consiga passar isso tudo com mais tranquilidade. Entender a importância do alimento, voltar a atenção à alimentação natural, cozinhar em casa, alimentos caseiros, que é sempre mais seguro pra criança alérgica, né? Sempre que a gente compra comida fora, compra comida congelada, muito industrializada, a indústria, a gente coloca um monte de coisas ali, coisas que a gente nem imagina, tem leite, tem soja, tem ovo, tem trigo, coisas que a gente realmente não imagina. Quando a gente vai ler os componentes ali, vai ler o rótulo, a gente descobre cada coisa que até assusta, né? Fora o tanto de conservante, corante, estabilizante, coisas que não fazem bem ao nosso corpo, porque são coisas muito químicas, que causam mudanças profundas aí dentro do nosso corpo, e a gente tá vendo o resultado aí, né? Dessa má alimentação da população, quantas doenças estão estourando aí na população por essa má alimentação. E a alergia alimentar acontecendo ali logo no início, né? Da vida da criança, ela já vem nos mostrar a importância de uma alimentação equilibrada, saudável, de você ir mais ao sacolão do que ao supermercado, descascar mais do que desembalar, né? Isso tudo traz mais saúde, traz mais saúde pra família. Então, é interessante que a família faça a dieta da criança com alergia, não o contrário, né? Então, vamos aprender a comer melhor também, trazer mais saúde pra dentro de casa. Isso é um outro ponto muito importante nessa caminhada até a cura, que eu gosto muito de falar, porque faz total diferença pra gente, né? entender que tem a parte boa da alergia. Vamos tentar ver a parte boa da alergia e ela existe de verdade. E que isso fique como uma herança aí pra sua família.